Amanhã, através do portal TVC M7 Brasil, a nossa equipe de reportagem nas ruas para deixar você bem informado de tudo o que acontece. Olha, nós estamos bem na frente dessa casa de show, onde uma mulher foi brutalmente, a gente pode até falar que foi nessa mesma hora, ela foi baleada diversas vezes aqui nessa casa de show. Estaria ela saindo, estaria com um amigo dentro do seu veículo, supostamente informação que seria seu ex-marido, ela foi alvejada diversas vezes e foi socorrida para o pronto-socorro, porém na data de hoje, em que ela estaria completando mais um ano de vida, ela está morta. Eu vou já mostrar a imagem agora já para você e vou trazer todos os detalhes sobre essa ocorrência que aconteceu nessa casa de show. Quero ressaltar para você que não tem nada a ver com a casa em si, mas o que importa aqui é que mais uma mulher foi brutalmente assassinada. E a você, amigo internauta, a você que está com a gente, a você que nos assiste nesse momento, eu quero dizer para você que ela estaria completando mais um ano de vida, infelizmente ela não resistiu à quantidade de tiros que ela recebeu. Inclusive o vídeo vai mostrar para você daqui a pouco, eu quero pedir para você do Instagram, que venha agora para o Facebook, para a gente mostrar para você na íntegra toda essa história que acabou com mais uma mulher sendo assassinada na cidade de Manaus. Solta o vídeo que a nossa equipe de reportagem vai trazendo os detalhes para você. Ela que é famosa, é blogueira, muita gente vai saber do que eu estou falando. E a você que está com a gente nesse momento, a você que me acompanha, que me assiste, uma história triste, está aí. Linda, maravilhosa, curtindo a sua noitada, mas ela foi assassinada dessa forma tão brutal, tão violenta, numa casa de show, exatamente onde nós estamos aqui, ela estaria curtindo a vida e acabou sendo assassinada, né? E a você, amigo internal, tá? Você que está com a gente agora, você que nos assiste, está aí a imagem de uma mulher feliz, viva, mas que foi assassinada. Trata-se de Ivone Dantas Fernandes, conhecida como Victoria Fernandes. Ela faleceu no dia de hoje, gente. Ela faleceu no dia de hoje, no pronto-socorro João Lúcio, era blogueira, fitness, estava em estado crítico, foi baleada na madrugada do último sábado, em um bar, que é onde nós estamos aqui, restaurante. E aí, ela foi levada com vida, mas não resistiu. Ela não resistiu ao desferimento. Uma tragédia que mostra o que acontece, muitas vezes, com essas mulheres que são assassinadas por homens covardes. Covardes. Essa é a palavra que eu posso falar para você. Ela estava com um amigo, que também foi baleado, mas não corre risco de vida. Eles foram alvo de um atirador, que segundo relatos locais, parou uma motocicleta e disparou vários tiros contra o veículo que, aonde ela estava, gente. Infelizmente, essa mulher foi assassinada, porque ela morreu no dia do seu aniversário. Hoje, quarta-feira, essa mulher estaria completando mais um ano de vida e acabou morrendo, gente. Está aí. Eu vou pedir que vocês compartilhem. A gente não sabe. A polícia está investigando o caso, o incidente, como uma tentativa de homicídio, como possível motivação de vingança, envolvendo um antigo relacionamento. A polícia está investigando isso. Está aí, gente. Olha, hoje, essa mulher ainda está morta. Eu vou pedindo que você escuta, compartilhe as nossas informações. Ela estaria completando hoje, gente, mais um ano. Mas, infelizmente, agora, ela está morta. Compartilhe mais as nossas informações. Como é triste uma situação como essa. Saiu para se divertir com amigos, estava bebendo, brincando, se divertindo e acabou perdendo a sua vida dessa forma tão cruel. Foram diversos tiros no estacionamento dessa casa, que é bar e restaurante aqui no Aleixo, gente. A você que está entrando com a gente, conhecia ela, era influenciadora, uma pessoa bonita, né, Jonathan? Bonita, né, rapaz? Uma mulher muito bonita. Ela estava, simplesmente, já indo para casa quando foi alvo desse atirador. A polícia investiga essa motivação como vingança. Seria um ex dela um relacionamento ao qual esse cara não aceitava o fim do relacionamento? Tudo isso tem que ser esclarecido. Agora, será que a gente não pode separar de uma pessoa? Será que é obrigado você viver amarrado a alguém? Lógico que não, gente. Se ela não queria mais ele, se ambos já não tinham mais relacionamento, não precisava chegar a isso, né? Quem é que nunca foi decepcionado? Quem é que nunca sofreu por amor, mas a ponto de matar? Isso não é amor, gente. Infelizmente, não podemos encarar dessa maneira. Eu quero pedir que você possa interagir com a gente, que você culta, compartilhe. O momento é esse em que ela está entrando. Vem comigo aqui, Jonathan. A você que está conosco. Uma história triste. Uma história com final triste, né? A Ivone foi alvo de um atirador. Aqui nessa área aqui, ó. Aqui, nessa área do estacionamento. Onde ela foi, pode mostrar o estacionamento, pode mostrar o estacionamento. Essa área aqui do estacionamento. Ela estaria entrando no seu veículo quando esse atirador chegou. Ela já estava sendo monitorada, com certeza. Provavelmente, o assassino estava acompanhando todos os passos da Ivone. O assassino, com certeza, sabia exatamente o momento que ela estava indo por carro, porque ele estava observando ela. E quando ela entrou, ela recebeu diversos tiros. Houve uma confusão. Tem um vídeo aí da confusão, Jonathan? O vídeo onde mostra ela sendo baleada, as pessoas gritando. Pode colocar, se tiver, o momento exato, gente. Está aí, ó. O momento em que acontece tudo isso. Os gritos, as pessoas apavoradas, todo mundo correndo. A Ivone acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. Hoje é aniversário dela, seria aniversário. Era o momento para ela estar curtindo, maiorvelmente, com os amigos dela. Aí, assoprando as velhinhas. E ela morreu exatamente no dia em que nasceu. O corpo dela, com certeza, será levado do João Lúcio para o IML, porque trata-se de um homicídio. E depois, com certeza, será liberado para a família, para o sepultamento. A nossa equipe vai acompanhar. Vamos tentar descobrir onde é a funerária. Mas é realmente muito triste a gente poder mostrar um ato desse, né, Jonathan? Vem comigo mais uma vez. Eu quero dizer para você que está com a gente. Pode mostrar até o final. Eu quero pedir para quem está com a gente compartilhar. Quantas mulheres serão assassinadas dessa forma? Quantas mulheres vão perder suas vidas dessa maneira tão cruel, tão covarde, tão bárbara, gente? Infelizmente, a gente vê tanta coisa acontecendo nessa cidade. Brutalidade. Isso é uma brutalidade. Esse vagabundo está solto. Infelizmente, repito mais uma vez para você, tudo aconteceu em uma casa de show, onde a nossa equipe está agora nesse momento. E ela acabou morrendo dessa forma tão trágica. Ela recebeu diversos tiros. Isso tudo aconteceu no último sábado aqui nessa casa, no estacionamento. E ela simplesmente, juntamente com o seu amigo, foram alvejados. Mas o alvo não era ele, era ela. Eu quero olhar nos olhos de cada internauta que está comigo agora. Vale a pena você viver um relacionamento tóxico desse? Não. Ela fez o certo, ela separou. Só que tem pessoas que não estão preparadas para o não. Tem pessoas que não conseguem entender o não. Você não é obrigado a viver com uma pessoa. Você pode ser feliz com uma outra pessoa, se sim, você desejar. Relacionamentos não são para sempre. Deveriam, mas não são. Essa mulher morreu porque ela não queria mais conviver com alguém. Inclusive, por ser uma pessoa bonita, atrativa, que chama a atenção, ela morreu por causa que ela disse um não para esse vagabundo, que está sendo investigado. E tem que ser preso. Não é porque ela é conhecida na cidade. Tem que ser preso porque é um covarde, um vagabundo, que mata mulheres e está solta. Então, quantas Ivones vão morrer? Eu sou a favor de que esses vagabundos têm que ser presos mesmo. Tem que ser presos. Porque todos nós passamos por decepções. Todos nós sofremos. Todos nós temos os nossos problemas, mas não é com bala que se resolve. Não é dessa maneira. A vida vai continuar. Infelizmente, para ela, não mais, porque ele matou ela. Matou com diversos tiros. Ela morreu na data do seu próprio nascimento. Hoje seria o aniversário, eu repito, dela, mas ela já está. Agora, simplesmente, sendo levada para o IML e agora, para ela, acabou. Que haja justiça. A delegada, com certeza, vai cair em campo. Eu conheço uma delegada que é muito atuante na Delegacia da Mulher, que é a doutora Débora Mafra, guerreira, batalhadora, que não permite que esses vagabundos fiquem soltos. E ela vai, com certeza, juntamente com a Delegacia Especializada de Homens e Sequestros, prender esse assassino, porque agora ele é assassino. As imagens são do Jonathan Barros, a reportagem de Silvano Pontes, Portão de TVCM7. Sentimos o luto, a dor dessa família, que acabou perdendo essa filha, a Ivone, que morreu na data do seu nascimento. Portão de TVCM7, Portão de TVCM7, Manaus e o mundo, com tristeza, cabe aqui. Tchau. 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 Tchau.